Juvenal ou Repoca Oferecimento RA Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade, conforto pra você, satisfação pra nós A penitenciária Irmão Guido fica localizada na BR-316, saída de Teresina, sentido de Berval Lobão Tem capacidade para 300 detentos, hoje conta com 400, acima da capacidade São elementos que devem crimes de estupro, assassinatos, homicídio, latrocínio e tráfico de drogas Ontem, mais uma fuga foi abortada no pavilhão B da Sela 5 São 105 elementos presos no pavilhão B O Cleito Holanda, que é o vice-presidente do Simpo Just, conversa com a gente Quer dizer, mais uma tentativa de fuga e dessa vez, graças ao trabalho dos agentes, foi abortada, né? Mais uma vez, a gente penitenciária Irmão Guido e do Piauí estão de parabéns Por esses presos não terem conseguido ganhar da parte externa da unidade Que era uma fuga que eles tinham arquitetado Envolvendo todas as celas do lado menor, com exceção da cela de número 4 Onde a cela 1, 2, 3, 5 e 6 serraram as suas barras das grades Para ficar transitando livremente de uma cela para a outra No anoitecer, que foi praticamente a madrugada, usando aí da escuridão Para fazer suas práticas delutuosas dentro da unidade prisional Onde escavaram um túnel na cela de número 5 Ainda esse túnel estava na parte vertical Não estava feito ainda na parte de comprimento Onde 17 presos foram flagrados por esses agentes Os agentes perceberam, devido ao grande barulho que estava tendo As vibrações das paredes, onde eles arrancavam barras do concreto armado da unidade Fazendo um verdadeiro arrastão nesses ferros Para usar como espécie de ferramenta para a confecção desses buracos E também da própria balde, que é utilizado para armazenar água Usado como uma espécie de par Para que ele possa retirar com bastante facilidade e profundidade Uma grande quantidade de terra com esses baldes de plástico que tem no interior das celas Juvenal ou Repoca Oferecimento RA Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você Satisfação pra nós